E fala galera do Youtube, Lipão na área, e sejam bem-vindos a mais um vídeo, malandrão, e hoje gente, seguinte, estamos aqui pra fazer mais uma última equipe BMX vs Zentorno, já estou segurando no meu pé de cabra, nice, e gente, hoje vai ser BMX, então como eu falei pra vocês, vs Zentorno, na neve, que sensação, eu já fiz um serviço, acho que é o mesmo serviço que eu já fiz um tempo atrás, BMX vs Zentorno, só que eu estava com muita vontade de testar na neve, então, quem gosta dos estantes aqui, já deixa esse joinha pra fortalecer, e vamos que vamos gente, deixa eu ver se eu vou conseguir me sair bem, hein, porque vocês estão ligados que, de bike, o rolê é intenso filhote, mas não é? Não é? Não é mesmo? Ô louco bicho, ô louco, calma, calma, ih, qual foi malandro? Qual foi? Vamos pegar bike aqui, né pô? Não vamos cair não filhão, não vamos cair hoje não, tá, let's do this, let's do this! Boa, 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 consegui passar, madre mia, pula, não, 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 não tem caô não, não tem caô não, gente, BMX vs Zentorno, na neve, e eu consegui passar, eu consegui passar galera, sabe por quê? Porque eu jogo um absurdo, leque, eu jogo um absurdo, calma lá, agora vamos pegar aqui o tanque, e vamos matar geral filhão, eu me saí muito bem, gente, na boa, eu tô até achando que na neve, eu tô me sendo melhor do que dos dias limpos. Ô filhão, não vai me dibrar não filhão, ô louco bicho, ô louco bicho, já fiz dois skillzinhos like a boss, não filhão, não vai me roubar não filhão, ô louco bicho, o maluco quer roubar meu tanque, ô louco, top demais galera, eu estou jogando, sabe o quê? Um absurdo, leques, já pensou? Eu consegui detonar o maluco lá no fundo, tipo, bem, nossa, o Gabriel destruiu ele, falta só uma pessoinha, aonde que ele está, homem? Eu acho que ele está ali em cima, sempre tem uma galera muito suja, que sobe naqueles prédios ali em cima, nossa, velho, fui muito rápido de BMX, o bonde de BMX, que a gente consegue bem rápido, e o pessoal do Zentorno fica todo perdidinho, velho, é verdade, Lipão, ah, mas eu vou fazer o seguinte, sabe o que o Lipão vai fazer, Joe? Eu vou lá e vou matar ele, tá ligando, porque aqui o bagulho é doido, eu vou subir lá, gente, e vou dar o tuxê nele, saca só, opa, ô louco bicho, saca só, que eu tô com o meu 3 oitão, Hum, já não, olha lá, bruto, bruto mesmo, aqui o bagulho é brutal, ó, calma, aguarde um pouquinho aí, filho, calma, filho, o maluco tá tentando me explodir, Nossa, que safado, nossa, esse maluco é meio hack, boa, consegui matar ele, e olha isso, gente, ó, nice, consegui vencer, e eu fui o artilheiro do time, o artilheiro do time, né, entre aspas, Olha que sensacional, gente, 4 kills meus, e essa última equipe aqui está, ó, pica neguinho, vamos lá pra nossa segunda rodada, porque eu estou jogando demais Ah, não, velho, olha o que aconteceu, galera, ocorreu um erro no serviço, estou de volta, e galera, eu tive que reiniciar a última equipe, comecei tudo de novo, e, por sinal, ó, deu elas por elas, velho, a gente, agora tá na primeira rodada, só que com os entorno, E antes a gente jogou de BMX, então deu elas por elas, sacou? Vamos nessa, gente, espero que não caia depois do serviço, porque o bagulho é doido, e eu me esqueci que não tinha plataforma aqui do outro lado, senão eu não teria pulado É, galera, não tem plataforma do outro lado, então isso dificulta ainda mais, só tem uma plataforma, tiozão, ô, louco bicho, ah, não abri muito rápido, senão a gente acaba caindo de novo Nossa, filhão, ih, não contou o kill, ih, qual foi, moleque, calma, berg, calma, juregues, você amassou o arduino, hum, me gusta, consegui me sair benzão, gente, be, 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 benzão, boa, tiozão Ah, moleque doido, me ferrei, tio, mas ok, já vou voltar, consegui amassar o maluco, aquele resende que ficou roubando antes Ele tá, ele cometeu um suicídio, tem uma pessoa viva só Você é louco, filhão, corre, berg, vamos tentar derrubar ele Ih, não vai dar não, conseguiu passar, não conseguiu? Não conseguiu, meu, a gente conseguiu ganhar, eu não tô acreditando Eu não tô acreditando que conseguimos vencer Será que conseguimos vencer mesmo, gente? Mano, minha, tô até pegando a bike aqui, ó Ó, vem, vem aqui, Joe, me derruba aqui, filho Ih, qual foi, leque? Qual foi, moleque? Pegar a BMX aqui Então, tem uma pessoa viva, mas ninguém sabe onde que ela tá, véi Sério, ninguém sabe aonde que tá esse emelhante Ah, ele tá lá no fundo Agora eu vou ver onde que ele está Eu vou chegar lá e vou play Ó, o emelhante está aqui embaixo Ele tá de bicicleta, ó Lá no fundo, eu tô vendo ele, gente Lá no fundo de bike Vai, 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 derruba ele Eita Nofa, meu Que porradão, hein Que porradão gostoso Hum, granola Sai fora, tio Então, tem um maluco de bike ali Só que a galera não consegue derrubar ele Eu consegui, leque Nossa, meu Não sei por que eu peguei a bike, hein, fi Eu ia ter mantido o zentorninho show ali, ó Vai aqui, a Nouses Ó, vou matar esse maluco aqui no soco Matar esse maluco aqui no soco No pé de cabra, ó Ah, não, fi Ô, louco, bicho Eu ia matar ele no pé de cabra, seu Ah, não, fedido Ah, não, galera Oxi Eu ia matar ele no pé de cabra E todo mundo pensou que eu era o inimigo Mas não hoje Vamos lá então pra nossa próxima rodada E se a gente vencer a última rodada com a BMX O jogo é nosso E consegui um kill, então Eu mittei antes No corredor de BMX E agora eu também consegui Jogar mais ou menos Fazer É... Ajudar um pouquinho o meu time, né Minha equipe Com o zentorno Então Só vamos, galera Pra nossa próxima rodada Eu acho que eu não vou dar um Dar um corte no vídeo, não Porque se eu der o corte, velho Eu acho que Que a rodada vai cair Cai, não Vou tentar aqui, ó Ficar olhando, ó O jogo olha pra mim Eu olho pro jogo Um, dois, três Abacadabra Isso daqui vai cair ainda Olha como que tá o jogo, gente Acabou a primeira rodada E tá na tela aqui nas nuvens Carregando o jogo Se cair Eu vou ficar pistola, velho Toda vez que Vem a neve aqui pro GTA No Natal Tava a mesma coisa Eu fui tentar fazer A última equipe E a cada rodada Caiu o jogo Eu me lembro que Teve um vídeo Que eu fiz na neve Que eu tinha que iniciar Um novo jogo A cada rodada Ó, ó Falha, gente Madre mia Voltei, galera Olha só A gente tá iniciando A primeira rodada De novo O jogo tá caindo A cada rodada Só que É o seguinte, gente É... A gente venceu Duas rodadas já E eu sempre faço Três rodadas Certo? Então a gente venceu Duas Se a gente venceu Essa O jogo é nosso É como se não tivesse Caído nenhuma vez Saca? Deixa eu só pegar um Isso, eu peguei um sinalizador Então, véi É... Se A gente vencer Sucesso Oba Oba Ô, filhão Ô, filhão Ô, filhão Nossa Pode me pegar Mas não vai ser hoje não, fi Fida Filh da mãe Filh da mãe Filh da mãe Filh da mãe Eu consegui passar De novo, filhão Eu tô jogando um absurdo Na boa, gente O que que é isso? Vamos pegar o tanque De novo? Vou pegar o tanque De novo aqui, ó Eita, filhão Ô, louco, bicho Ô, louco, bicho Ah, o maluco já vai pegar O... O helicóptero Mas eu não curto Muito mais Helicóptero não, gente Oba Já comecei estralando Neném Só no killzinho Fica, neguinho Galera, que sensacional, velho Que sensacional Mais um kill Ô, louco, bicho Boa, o maluco Matou um E acabou, gente Acabou o jogo E, velho A gente venceu Esse jogo Eu coloquei uma rodada Só agora Porque Vocês viram antes Que a gente ganhou Comecei ganhando Na BMX Ganhei depois Na rodada Dos entorno A gente ganhou É, ganhou na rodada Dos entorno E... Agora a gente venceu Na última Eu posso estar enganado Mas acho que a gente venceu Antes Eu acho Mas, galera, eu consegui 3 kills Agora, antes Eu consegui Eu acho que uns 4 kills Então, 4 Mais 3 7 Galera Jogamos bem BMX versus entorno A batalha na neve Foi essa a última equipe de hoje E esperei de verdade Que vocês tenham gostado Então, se vocês querem ver Mais última equipe Aqui no canal Já detona aqui embaixo, ó O joinha pra fortalecer Que é nóis Também, favorita o vídeo E se inscreveu aqui embaixo No canal Bora clicar aqui embaixo No botãozinho vermelho Inscreva-se E não perca Nenhum vídeo Beleza? Um abração Do mano limpão Até a próxima E fui!